Acaba com esse segredo. Olha, você não tem que contar pra mim, nem pra ninguém, mas o Cadu, pelo menos ele, tem o direito de saber quem é o pai. Muito bem. Você quer saber quem é o pai do meu filho? Não, senhora. Eu não. O Cadu. O pai do meu filho é o seu marido. Maria Luísa, eu... Maria Luísa, querida. Maria Luísa. Por favor. Vamos conversar. Você não precisa ficar nesse estado. Não, de novo, não. Quem está aqui é sua irmã, sua Iupinha. Não tem sentido você ficar assim. Afinal, ninguém foi embora, ninguém morreu e... E eu estou aqui, a Beatriz. A sua irmã que cuidou de você a vida inteira desde que a mamãe morreu. Por favor, fique assim. Não fique assim, por favor. Por favor, Maria Luísa. Querida. Vamos conversar? Eu explico. Eu explico o que aconteceu. Por favor. Eu explico a você o que aconteceu. Maria Luísa. Querida, me espera. Olha. Não foge. Maria Luísa, por favor. Maria Luísa. Eu olTeio. Eu te doujuí. Eu te doujuí. Eu te dou um pouco. Você me deixeu. Aí você touri. Você sai zweiangeir. Eu te douנים ahora que eu te deixe. Eu te absoluto. O pai do meu filho é o seu marido. O pai do meu filho é o seu marido. O pai do meu filho é o seu marido. O pai do meu filho é o seu marido. O pai do meu filho é o seu marido. O pai do meu filho é o seu marido. O 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 meu filho é o seu marido. Afonso, eu tenho inveja da tua mulher. Mas nem os texanos conseguiram te domar, hein? É o contrário, Afonso. Ela que colocou o cabresto dos texanos. Lembra quando a gente era criança? Ah, então. Como não? Ela montava em cima e ó, mandava fora. Sem brincadeira, eu... A sua mulher deve ser uma pessoa muito especial. Tudo isso aqui é muito mágico. É verdade. Tudo que a Maria Luiza toca vira mágica. Aliás, eu não sei onde ela está. Eu vou tentar encontrá-la. Por favor, fique à vontade e a gente se fala daqui a pouco. Tá bom? Dá licença. Cíntia, tá com calma, minha irmã. Calma. Mas... Parece até que você não me conhece, meu irmão. Eu... Eu não sou a mulher de curtir amor impossível. Falando nisso e você, conseguiu esquecer essa tal Beatriz? Não acredito. Basta essa mulherzinha aparecer que ele sai correndo feito um cachorro. Ai! Meu pé, Cadu. Desculpa. Eu disse que eu não sabia dançar. Caramba! Sá, dança aqui com a tua filha. Visto se ela ainda conseguia andar. Oi, minha coitada do Cadu. Viu só como ele ficou? Droga. O que foi? Eu não devia ter vindo nessa festa, viu? O que foi outro? Eu não devia ter nascido, viu? 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 Ih, olha o cara ali. Ô, maluco! Volta aí, meu! Ô, Yuri! Onde é que você vai, cara? Yuri! 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 Ô, Yuri! 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 Ali, ali! Que cara, meu! Gente, eu vi. Vi o quê? Eu vi, cara. Eu juro que eu vi. Ah, vi um duende. Bebeu demais. Não, 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 não bebi não. Tô falando que eu vi. E o que foi que você viu, cunhadinho? Vi uma... Nada não. Desculpa. Eu viajei. Desculpa. Vamos lá. Vou voltar pra frente. Ô, Yuri, vamos ficar parado aqui. Bora! Bora, Yuri! Você não tá legal. O que é que houve? Nada. Sua mão tá fria. Quer que eu chame alguém? Não. Tudo bem. Essa festa ridícula, cheia de gôndolas, lanternas, máscaras. Eu odeio, Veneza. Odeio! Beatriz! Beatriz, eu te conheço há tantos anos e nunca te vi assim. O que é que tá acontecendo, querida? Hein? Você sempre foi tão calma, tão segura, controlada, tão inteira. Deus, de novo, não. O quê? Nada. Me leva daqui e me ajuda. Meu amor. Alguma vez eu falhei com você? Vem. Ele é meu filho. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Foi mais forte que eu. Entendo. Ele foi mais forte. Foi muito mais forte que eu. Mas, do que que você tá falando? Me ajuda. Me leva daqui. Me leva daqui. Me leva daqui. Acabou. Cansei. Tá bom? Acabou. Não. Vem ver a surpresa que a turma fez pro Cadu. A turma ou você? Qual é, Irina? Vai começar? Nada vai estragar o meu aniversário, entendeu? Nem você. Por isso acho melhor você vir numa boa. Esquece. Esquece, tá? Vai lá procurar aquela... É isso que você quer? Vai. Isso. Vai lá pra aquela lambisgoia. Tudo bem. Foi você que pediu. Me solta. Me solta, Maurício! Para! Papá! Me solta! Me solta! Quero! Que isso é fechado, Irina. Você veio também. Quero ficar. Calado. Quieto! Yuri! É agora, Yuri! Yuri! É longe, malandro! É longe, malandro! Quem é você? Não é da sua cota. Desculpa, eu só vim lhe oferecer um pouco de vinho. Oh, meu Deus. Não, me desculpa você. Me desculpa. O meu nome é Cinty, eu sou irmã do Rodrigo. Hum! Aliás, esse vinho é da Vinícola, aquele diretor. Eu sei, na minha casa só entra esse vinho. Da Vinícola São... Sonho Dourado. Sonho Dourado. Sonho Dourado, exatamente. O Maurício, ele namora minha filha. Sua filha? Como é o nome dela? Irina. Irina! É o nome russo. Você é descendente de russo? Não, eu sou russo. Me chamam de Sasha. Sasha. Eu adoro os russos. Vocês não conseguem muito esconder o que sempre, né? Está escrito na sua testa que você é contra esse namoro. Não gosta do Maurício? Gosto, gosto muito. Mas é contra o namoro. Sou. Saúde. Zazterol. Dra. Maria Luiza! Dra. Afonso... Dinhã! Onde está Maria Luiza? Não sei também, Dra. Afonso. Ela tirou a roupa Por quê? Eu não sei, dessa vez eu também não sei, doutor Afonso Eu também não estou entendendo isso aqui Meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa Eu também estou entendendo isso aqui Eu também estou entendendo isso Não, mas não Você também conhece? Não, ele é surpresa Senhoras e senhores Com vocês O nosso gênio O nosso Mágico das finanças Cadu! Você merece, Cadu O que é isso? Tá, pode deixar, pode deixar aqui Cadu? Vai lá pra sua namorada, vai Cadu! Acho que é um presente pra você É muita areia pro meu caminho Bom, esse aqui é um moço sério Um rapaz muito bom, chamado Cadu Quero te apresentar uma moça feinha, mas simpática Um rapaz muito bom? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só eu já paguei sua pensão umas duas vezes. E o dinheiro que eu lhe dei, o seu perdeu no jogo, né? Fazer o quê? Foi uma furada, eu sei. Mas escuta, tio. Depois a gente conversa. Afonso, é que... Eu já sinto. Você tá me picando toda. Tira esse toço na cara. Eu já sinto. Já sinto. Por favor, vim aqui. Você viu a Maria Luísa? Não vi não, João. Não? Mas que coisa. Mas veja que tá sanguíneo. Mas o Afonso... O Afonso... Tio, depois a gente conversa. Por favor, tio. Não, eu sei, Afonso. Mas olha, meu filho, é que eu também estou precisando de... Estou precisando de... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está em lugar nenhum. E por que motivo teria trocado de roupa? Não há nexo, não há lógica nenhuma. Não é melhor chamar a polícia? Não, polícia não, por favor. O que teria acontecido? Eu não consigo entender. Talvez seja melhor reunir já os seguranças. A Maria Luísa não pode estar brincando. Deus. Sabia. Eu avisei. Não presta mexer no passado. Eu senti uma sensação, uma sensação horrível assim que eu cheguei. Eu fiquei toda arrepiada. Eu disse, não presta mexer no passado, Afonso. A própria palavra já diz. Passado, passou, acabou. Eu vou avisar a minha mãe e o Maurício. Sei que você gosta de brincar De amores, mas oh, comigo não, comigo não. Sei também que você, eu não sei, mas nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que houve de ti Então irá pensar como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer saber Eu amo você Alguma vez ele a machucou? Não. Meu pai me ignorava a maior parte do tempo. O que eu gostava mesmo era da Maria Luísa. Agora só a mamãe era a vítima das suas violências, mesquinharias. E seus pais brigavam muito? Muito. Muito, muito, muito. O tempo todo aquelas vozes alteradas, sempre brigando, brigando. A única coisa boa que eu tenho na vida é o filho... Não, não é bem assim. Você tem a empresa, a casa de repouso, o respeito dos seus amigos. Você tem a mim. Não diz mais nada. Um beijo. Não, não diz mais nada. Filho, sabe, tem uma coisa que eu não estou conseguindo entender. A festa estava começando. Ela estava tão animada, tão bonita, tão feliz. Mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você sempre me escapa. O que você quer? Vem cá, vem. Eu vou, milagre. O que você quer? Parece que você não me leva a sério, né? Estou cansado. Você não está bem. Aconteceu alguma coisa naquela festa? Claro que eu te levo a sério. Leva mesmo? Então vamos nos casar. Quer casar comigo? Sinto muito, Tua. Eu gosto muito de você. Mas entenda. Nunca vou me prender a um homem. Por quê? Minha mãe morreu de amor. Dor de amor. Foi abandonada pelo homem a quem dedicou toda a sua vida. O que a vida não me dá, eu tiro dela. Vai me dizer que você não gostaria de ter um filho. Um filho? Por que não? Se eu tiver um filho, ele vai ser só meu. Só. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto